Música Se você não vem eu vou botar pressão Não vou te esperar tão cheia de opressão Eu não sou mulher de altura Se eu não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Bem na sua cara Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez, bem-vindo ao canal NLive TV É um grande prazer ter você aqui comigo Com muita alegria, com muita festa, com muita animação Que eu quero desejar a você as boas-vindas ao nosso canal Esse meio de interação Onde a gente pode conversar, falar da vida, brincar, passar as nossas emoções E sentir o calor humano de vocês Então, eu estava meio pra baixo Porque meu computador quebrou E eu não estava conseguindo editar nenhum vídeo Estava difícil, enrolado Mas hoje, tudo mudou Tudo mudou quando sai o clipe mais esperado do momento Sua cara Desde quando foi filmado Foi gravado esse clipe Já se falava Jogava nas redes sociais E todo mundo estava esperando esse momento E hoje Vem com tudo Maravilhoso Maravilhoso Não tem como ficar parado A gente dança A gente festeja A gente se alegra Vamos ouvir mais um pouquinho Porque, ó Tô aqui a mil por horas Cheguei Tô preparada pra atacar Quando o grave bater eu vou quitar Na sua cara vou jogar Ai, ai, eu vou lá Ai, ai Eu tô linda, livre e leve Sou da doida pra beijar na porta Linda, livre e leve Sou da doida pra beijar na porta Linda, livre e leve Sou da doida pra beijar na porta Sou da doida pra beijar na porta É muito bom, véi Eu vou jogar bem na sua cara Muito show! Muito show! Excelente! Que voz da Pabllo! Que emoção ela passa! Não dá pra ficar parado, véi Não dá mesmo! Isso não é um negócio alucinante Ela veio! A Pabllo veio pra ficar! Essa parceria foi muito boa Muito show! Mas o brilho, a voz A presença de palco da Pabllo É indescutível! É muito bom ouvi-la! E ela que representa Uma minoria aqui no Brasil E no mundo É uma drag queen Que vem despontando Vem mostrando talento Vem mostrando Pra que realmente vem Tem uma voz indescutível Eu sou fã E eu tenho certeza Que você também é fã Se não ouviu ainda Busca aí Procura ouvi-la Que é maravilhosa! Uma voz show! Gente, eu fiquei encantado Eu me joguei na música O clipe tá maravilhoso Amei Amei de paixão mesmo E é sempre um grande prazer Ouvi-la Vou ficar aqui Ouvindo mais um pouquinho Dançando Relaxando Liberando Desejo a você Muita luz Muita graça É um grande prazer Ter você comigo Aqui no NILifeTV Se inscreve Deixa seu comentário Compartilha esse vídeo Vamos juntos Vamos fazer história Beijo no coração E Até a próxima Bye bye